Música Será realizada amanhã na Concha Acústica a campanha Sou Doadora de Vida. A campanha vai ter shows com música e dança. Durante os intervalos dos shows, receptores, doadores e famílias de doadores vão dar depoimento sobre suas experiências. Profissionais especializados vão estar na Concha Acústica tirando dúvidas da população sobre a doação de órgãos. Os participantes poderão doar sangue ou fazer um cadastro como doador de medula óssea. A campanha Sou Doadora de Vida começa às 9 da manhã e termina às 1 da tarde. Música Música